Frango ou morro de laranja combina muito, Chef Edu. Aqui a gente tem cúrcuma, aí a gente vai usar... A gente tá usando a páprica, a gente usou defumada, vai usar picante aqui. Cebola, cenoura, salsão. Pode usar batata, pra quem quiser também, que vai ficar gostosa a receita. E a gente vai usar o suco de laranja, pra quem não quiser usar o alcoólico. Mas é a mesma coisa, a gente faz o frango, muitas vezes doura ele, faz um jeito e tal. Não é que ele não é bom, é bom. Mas quando você agrega sabor, nossa, eu tô salivando de vontade de experimentar aquilo ali. Tá uma delícia mesmo, Chef Edu, eu te entendo. A gente vai fazer a coxinha agora, pra variar, porque a gente fez a asinha, fez o peito. Agora a coxinha, nós vamos fazer também. E você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente. A gente vai usar salsão e alho poró aqui também. E aqui o suco de laranja. Aí, tomilho, a gente pode usar louro, também na receita. Mas vai ficar bem gostosa essa receita, viu? A gente recebeu vários comentários, um deles aqui, da Sandra, que tá dizendo que maravilha esse franguinho pro almoço. E pra acompanhar um chimarrão da tarde, esse delicioso bolo de cenoura. Boa, Sandra! Já vi que você é do Sul, então ela tá mandando um beijo pra gente. Deixa eu... Ah, acabou de mandar. Abraço de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Sandra. Um beijo a todos os gaúchos que nos assistem. A Chiverly tá falando. Búfalo é o nome da cidade do estado de Nova York, onde foi criado esse prato. Hum... E ela confirmou. Não tem nada a ver com búfalo ter asas ou não. Mas é claro. Búfalo é o molho. E as wings é porque são asinhas de frango. A gente comentou aqui. Chiverly, obrigado pela sua mensagem. E a Márcia Fragas tá falando na marinara. Ela quer saber se pode ser o açúcar demerara, ao invés do açúcar cristal. Demerara. Perdão, como? Demerara. Demerara. Pode ser, fica gostoso também. Me desculpa, então o açúcar demerara. Imagina, Lucas. Aí é o seguinte, ó. Eu vou cortar esse daqui. Eu vou só inverter uma coisa. A gente vai fazer esse... Essa coxa no suco de laranja. Eu prefiro dar uma douradinha nela. Ah, sim. Quem não quiser, pode cozinhar com os outros temperos, tal. Não tem problema. Eu coloco a páprica e a cúrcuma só nele. Uma pitada de sal que eu já coloquei. Vou colocar um pouquinho mais de sal aqui. Até quem tiver com óleo, né, Edu? E ainda tiver bom, dá pra também dar uma fritada e depois continuar. É, quem quiser, pode. Agora, o nosso... Vamos fazer na outra panela? Vamos. Vamos colocar um azeitinho aí. Eu já aqueci aqui. Ó, eu tô colocando aqui, ó. Páprica e tô colocando a cúrcuma. Rê. Dá uma passadinha nela só aqui. Vou passar. E daí a gente dá uma fritada nela. A Pamela comentou que ela não gosta de peito de frango, mas vai fazer. Faça, Pamela. Faça que você não vai se arrepender. A Marlene Milins tá perguntando se a gente poderia fazer esse mesmo frango, acredito que seja o peito de frango, só que ela quer saber se poderia colocar creme de leite no molho pra deixá-lo mais encorpado. Não precisa. Não precisa mesmo, né, Edu? Não precisa, não põe não, ó. Senão vai tirar o sabor dele. Se você achar, você quer deixar um pouquinho, ó, eu vou mostrar como ele tá, desse jeito sem colocar nada. Sim, tá mais delícia. Se você quiser um pouquinho mais untoso, você pode colocar um pouquinho de manteiga aqui que já vai fazer diferença, ó. E que vai ficar também muito saboroso. Vai, mas aqui, assim, desse jeito, assim, é gosto. É que dá a impressão sempre no peito de frango que a gente quer uma gordura pra contrabalancear a parte seca, só que isso fica tão úmido que não vai nem ter a necessidade. Exatamente, ainda mais durante o processo do empanamento, ficou tão gostoso, nem parece aquele sabor de, realmente, de trigo. Não tem, não tem sabor algum residual da farinha, nada. Meu, muito bom. Uma delícia, parabéns. Pode fazer, dona Marlene Mirins. A dona Sidman, Sidman, tá dando um bom dia, gurizada, galdéria, gurizada, galdéria, de olho nesse molho agridoce. Gostaria de saber se eu posso fazer as asinhas assadas ao invés de fritá-las ou até mesmo de grelhá-las. Hum, dá pra fazer no forno? Pode fazer. O que, aí, qual, o que que eu faria? Eu daria uma grelhada nela. Por exemplo, ali, ó, a gente não pode falar que a gente fritou, porque até a gente não usou imersão, nada. Mas olha a coxinha, como ela ficou bonita. Eu faria a mesma coisa e, daí, depois colocaria os ingredientes e finalizaria no molho, mas aí é a questão de escolha. Sabe o que eu tô pensando? Acho que ia bem na churrasqueira também, essas asinhas, né? Ah, ficam. Sim, 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 sim. Aí, com esse jeitinho aqui, ó, eu já tô curioso pra experimentar esse outro, mas... Nossa, tá lindo, olha isso. Nós vamos antes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outro. Vamos, tá aqui, tá no jeito. Vamos fazer o suco de laranja? Ai, ótimo, tô louco pra premissas. Pode fazer agora, Denis, o suco de laranja? Ó, vamos começar, então. Pode deixar aí, Lucas, esse prato aí, a gente já vai comer o outro, meu. Relaxa, porque, ó, as asinhas, elas estão ali no molho que a gente ensinou a fazer. Primeiro, a gente empanou, deu uma fritada, vamos falar a verdade. Exato, exato. Até porque a Gabi tá ali na frente, bem na hora que eu explicar, a gente fritou na imersão. Porém, como ela tá impermeabilizada por fora, não absorve aquele óleo, faz diferença aí. Sim. Não fica... É como esse peito aqui que não fica. Eu vou dar esse peito pra Gabi experimentar, ela vai adorar. É incrível, ela vai adorar. A mesma coisa, a coxa, olha como a coxinha tá. Ela tá dourada já, muitas vezes você faz em casa e você erra por conta disso também. Eu tava experimentando... Eu tava experimentando todo o molho de novo, é bom, né? É bom, né? Isso realmente você falou, no arrozinho. Nossa, no arrozinho com cenoura, com batata, nossa. Vamos fazer o frango aqui nessa panela, ó. Ele tá bem douradinho. Deixa eu mostrar pra todo mundo em casa. Tá dando pra ver, né? Eu não consigo nem levantar. Ah, tá. É a falta de experiência. Aqui a gente dá uma fritada. Aí nós vamos fazer o seguinte. A gente só colocou então aqui, ó. Isso faz a diferença também, a cúrcuma e a páprica. Aí agora, eu coloco a cebola e dou uma refogada aqui na cebola bem fininha. Uma cebola. Vem pra aqui, tu? Valeu. Junto aqui com a cebola, a gente pode colocar cenoura. Vou colocar um pouquinho mais de azeite. Você me passa aqui, por favor? Claro. Aqui, ó. Pode colocar só mais um pouquinho de azeite. Então, tem a cebola, tem a cenoura. Tá bom assim? Tá ótimo. Vou colocar batatas, tudo crua. Uma batata, uma cenoura picadinha. Esse é um frango que a senhora que vai fazer, tem as atividades pra fazer depois e tal. A gente tem salsão e alho poró. Então, a gente tem aqui meia xícara mais ou menos de salsão que a gente pode colocar. Esse fica gostoso também, né? Nossa, fica muito gostoso. E é muito prático, né? É bem legal. Então, cebola, salsão. A gente vai colocar agora o alho poró. Colocamos a cenoura também, né? Colocamos. Eu esqueci alguma coisa de falar? Não, tá tudo certíssimo. A páprica e a cúrcuma antes, pra dar aquela dourada. Aliás, esse é um truque legal. Pra quem não consegue muitas vezes dourar, você sei, ou o frango, ou ele fica ressecado e tal. Essa dourada inicial faz a diferença. Exato. Quem quiser usar só páprica ou só cúrcuma fica legal, mas a junção dos dois pra essa receita fica incrível. Aí, nós podemos colocar aqui vinagre. Cachaça? Eu ia ter... O que eu falei? Pera aí. Você falou ontem, isso daí. Eu falei ontem, né? É. Era vinagre, mas é cachaça. Não vou beber, não. Não, sim, claro. Mas é que eu falei pra fazer sem o álcool. Quem não quiser colocar, inclusive, fica bem bacana quem quiser colocar a flambada aqui. O teto tá tudo em ordem, eu olho sempre pra cima pra ver. Essa aqui tava aberta ou não? Vamos ver se ela vai queimar. A gente colocou com plástico filme logo depois. Vamos pôr aí, pra ver. Você quer que eu ponha aqui? Vamos, vamos dar um flambex nela. Recua a sobrancelha. Se tem franja, recua a franja. Pera aí. Ó, faça de longe também isso aqui. Cuidado com a coifa. Você tem coifa? Vai pegar fogo na sua coifa aí e falar Ah, eu vi o Edu flambando aqui. A gente não tem coifa, mano. Aí deixa dar uma aquecidinha aqui. Esse é o jeito mais seguro, né? Exato. Eu acho, pelo menos. Pegou, né, Rê? Pegou. Pegou, pegou. Pegou, sim. Aí colocamos aqui. Aí. Olha, parece um caldeirão mágico. É. No caldeirão mágico, ó. Olha. Sobrou um pouco de cachaça aqui. Eu não vou tomar, né? Vou colocar aqui de volta. Tá, dá um sabor. Ó, e voltamos pra lá. E aí faz a mesma coisa aqui, ó. Um pouquinho de cachaça. Quem não quiser colocar cachaça, não precisa. Não coloca vinagre. Você vai colocar tomilho. Pode colocar um pouquinho de vinagre de maçã, que fica legal. Fica uma delícia. Vinagre de maçã no lugar da cachaça, hein? Quem não quiser cachaça. Olha que maravilha, ó. Mais um pouquinho. Pegou. Pegou legal. Pegou bem. Pegou na colher, né? É. Ó, que bonito. Bonito, hein? Gabi, você vai comer bem hoje, hein? Ó. Vou. Você gosta de frango, Gabi? Esses frangos você vai experimentar. Vale a pena. Aí, só espera um pouquinho, lógico, aqui pra... Pra dar essa flambada. Aí a gente coloca suco de laranja pra gente finalizar. O tomilho combina demais. Muito. Não tá errado. Quem quiser cozinhar, ao invés de dar aquela fritadinha inicial ou grelhadinha inicial no frango, não tá errado, né? Não, tem gente que sempre não consegue comer frango, por exemplo, sem escaldar em água quente. E quem tá acostumado a fazer assim, gente, vocês podem fazer e continuar a receita do jeito que a gente fez. Agora, não, eu digo, quem quiser não fritar ele, colocar ele cru e deixar ele cozinhando no molho, pode também. Bem, ele absorve mais o sabor do molho, mas assim, eu acho que fica campeão. E a laranja combina muito, né? Ainda mais, ó, tem uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas o frango em si, o Denis até comentou comigo aqui no meu ponto, quando a gente tava fazendo ele grelhadinho, que ele adorou, ele tava comentando comigo, Eu digo, Edu, o pessoal não come o peito porque ele fica ressecado. Ficou claro aqui, olhando, que esse daí não fica ressecado de nenhum. Nem um pouco, é bem pelo contrário, ele fica bem úmido, inclusive. A textura que lembra, como o chefe Renato comentou, que lembra uma carne bovina. É, bem macia, né? Bem macia, ficou delicioso, gente. Ficou milho, aí a gente pode colocar o louro. Não vou colocar igual a senhora portuguesa me ensinou. Ela mora do lado da floresta que tem louro. Eu vou ouvir o que ela fala, meu. Ela deve entender mais de qualquer pessoa sobre louro. Eu também acho. É, foi na Ilha da Madeira? Foi. Ela mora ao lado da floresta Laura e Silva. Eu aprendi esse truque aqui, ó, pra tirar... Ela fala que solta mais sabor e não dá nenhum tipo de amargor na receita. Ah, que legal. E ela é uma senhora muito... Ela falou que isso aí é tradição de família, então eu faço igual, pô. Quem sou eu pra falar que não? Mesmo que eu tenha aprendido na faculdade que era diferente. Ah, tá aqui inteiro, meu. Não é? Ah, não é? Eu acho que faz totalmente sentido de você rasgar e já liberar o aroma da folha, né? Libera, ó. Corre. Fica diferente. Nossa, é muito mais forte. É verdade. Chefe Edu? Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode. Quem mandou essa dúvida foi a Iani. Ela tá dizendo assim. Olá, sou a Iani de Minas Gerais. Estou amando as receitas de hoje. Posso usar o suco de limão ao invés do suco de laranja? Pode. Daí ela pode completar com água. Não vai completar com tipo suco de 10 limões, não. Põe 3, 4 e cozinha com água. O limão, eu não usaria o limão Taiti, que eu acho ele muito forte. É, muito forte. É, muito forte também, né? Ácido, exatamente. Eu acho que o limão cravo ia super bem na proporção que você falou misturado com água. O limão... O limão persa. É, siciliano também. Siciliano também, os mais adocicados. Agora, se ela não quiser usar limão, e ela quiser, ela pode usar um caldo de frango, por exemplo, pra usar, e usar lemon pepper, que vai ficar uma delícia também. Exato. Ah, que boa solução, chefe Edu. A abacaxi fica legal, mexerica, sabe? Suco de abacaxi, boa também. Ó, é... Eu tô vendo a Rê ali, eu acho que eu vou falar com a Rê, na volta, a gente vai experimentar aquele buffalo rings. E eu vou pedir pro Rê ajeitar aqui, vamos fazer qual, ó, nós já fizemos a coxa, olha, a gente falou com o Joel e deu tudo certo, hein? Nós vamos fazer o frango oriental? Vamos fazer o frango oriental? Vamos, vamos sim, por favor. Porque separa o frango oriental, que é mais um tipo de receita que é feita com peito, que o pessoal tem curiosidade. Sim. É, porém, esse daí é em fatias, em tirinhas, né? Exatamente, a gente vai fatiar aqui, dá-los dicas. Então, é... Separa esse, por favor, Rê. É, o frango ainda é uma proteína mais acessível, é uma boa opção? Com certeza. É, né? É, você... E, claro, depende muito do modo de preparo, do jeito que vocês estão fazendo, ah, eventualmente põe a questão da fritura, mas aí é saber combinar, né, Edu? Então vai fazer uma fritura, então dá uma diminuída, consome com legumes, não consome com uma fonte de carboidrato tão grande, né? Perfeito. Dá uma controladinha. Luquinha, deixa eu pegar um desse daqui pra Gabi. Agora, Chef Edu. Ó, esse é o Buffalo Wings. Ó, então vou pôr aqui do lado. Então, a coxa, Buffalo Wings, você vai... Eu provei, maravilhoso, claro. Se quiser mais pimenta, tem a pimenta da caveirinha, que eu recomendo pôr uma gota pra dividir durante a semana. Nossa Senhora. Essa daí, o Lucas, ele diluiu a gota, Gabi, pra semana. Ele falou, Edu, isso daqui dá pra comer ao longo da semana inteira. Verdade. Ó, aqui eu vou só pegar aquele frango que a Gabi não experimentou. Se você perdeu em casa, no começo do programa, a gente falou sobre o peito do frango. Esse daqui, vale a pena você provar. A gente não faz nunca nenhum tipo de propaganda enganosa sobre, ainda mais, os produtos que a gente faz aqui com carinho pra você. Tá uma delícia. Gente, tá muito bom. Tá muito bom. Até eu falei, se você... Tá tão lindo que tá escorregadinho. Aliás, eu quero pedir desculpa. Eu tava fazendo o merchan ali com a Rê e meu braço... Quando eu forço demais, eu acabo tendo movimento involuntário no braço e, enfim... E eu tive... Dei uma câimbra, mas agora já tá ok. E, enfim... Só levei um susto, mas tá tudo bem. Aí, aqui, ó... Graças a Deus. Ó, fica úmido. Olha que bacana. E fica muito gostoso. Ó. Então, aqui... Gabi, esse e esse... Quantos pedacinhos você quer desse? Pode colocar dois. Dois. Glosa. A quantidade... Esse look, ele fala bem de você. Mas olha o tamanho do prato, poxa vida. Ele te elogia. Aí, ele fala... Glosa. Não, pode comer tudo. Pode comer tudo. Você é um cara de pau. Não, é porque eu fico de verdade. Quantos pedaços você já comeu? Nenhum. Não. Quantas coxinhas? Quantos pedaços você já comeu? Ah. Desse, outro. Quantos quibinhos? Não, eu pus três. Você pegou um outro do meu prato que eu vi. O terceiro eu dividi com o chefe Renato. Não dividi, chefe Renato. O que você pegou da mesa? Vai, você me quebra. Edu, pergunta pra ele. A gente é duplo ou não é? A gente é duplo ou não é? Mas é que você gostou que o pessoal vai saber que é bom. Quantos quibinhos que ele pegou da pauta? Ele pega o quibinho da pauta. Ele pega o quibinho da pauta. Ele fala assim... Eu peguei pro Brasil. Eu peguei pro Brasil. E daí ele vem pra mim e fala... Me ajuda. Falo mesmo. É. Me ajuda. Mas é difícil. Aí a Gabi traz uma pauta deliciosa, uma pauta incrível do que comer na festa, do que tá liberado pra comer na festa...